Assim como no Galaxy Note 4, o Galaxy S6 possui o Briefing. Para acessá-lo, apenas deslize para a esquerda na tela inicial. O Briefing é como uma página da tela inicial, que lhe mostrará as últimas notícias do Brasil e do mundo. Toque em Comece a Ler e ele será ativado, lhe mostrando uma animação inicial. O Briefing lhe mostra as notícias divididas por categorias, como as últimas e mais quentes notícias primeiro. Tocando em Ajustes na ponta superior direita, você pode configurar quais categorias deseja ver. Temos aqui várias categorias, e você pode alterar a ordem arrastando-as. E ativar ou desativá-las no botão à esquerda. Além disso, tocando em Mais, você pode escolher etiquetas sobre assuntos dessas categorias que gostaria de ver. Após configurar, volte e o Briefing irá atualizar com suas novas categorias. Toque em uma notícia para vê-la completamente. E veja que a página da web irá abrir dentro do Briefing, aonde você pode compartilhar esta notícia em diversos locais. Se você estiver interessado no momento em apenas uma categoria, veja que as primeiras notícias são as manchetes. Porém, ao descer a tela, verá as notícias separadas por categorias, na ordem que você definiu em Ajustes. O Briefing é uma parceria da Samsung com a Flipboard, e lhe ajuda a sempre se manter atualizado dos assuntos que mais gosta. Se você deseja desativar o Briefing, feche os dedos na tela, deslize até o Briefing e toque na caixa acima do Briefing para desativá-lo. O Briefing é uma parceria da Samsung com a Flipboard.